Ai, me ajuda aqui, me ajuda aqui, porque o saco de ofertas aqui na Vox Volkswagen tá muito pesado. Bom dia, Felipe! Bom dia, é isso aí. As ofertas estão incríveis, que nem o Papai Noel está aguentando. Vai ter que trocar de carro, hein, Papai Noel? Vai ter que comprar um carro mais potente pra carregar todas as suas ofertas. O saco de ofertas aqui na Vox Volkswagen é muito pesado! Você tem que vir pra cá, olha só a primeira super oferta! É tempo pra você, aqui na linha zero, o quilômetro da Vox Volkswagen, o novo UP completo 2018, a partir de R$ 39.990. R$ 39.990! Para você fechar também esse Natal maravilhoso, nada melhor do que um Vox 1.6 2018, a partir de R$ 50.900. R$ 50.900! Olha só, nesta semana, na Vox Volkswagen, da 15 de novembro, tem UP TSI 1.0, a partir de R$ 53.900, com taxa zero. Isto mesmo, com taxa zero! E atenção, para esta semana, na Vox Volkswagen, da 15 de novembro, tem Golf Variant, pacote exclusivo, mais teto solar, por R$ 129.000, só R$ 129.000, não dá pra perder! É na Vox Volkswagen, para esta semana, Papai Noel traz pra você também aqui na 15 de novembro, no zero quilômetro da Vox Volkswagen, Tiguan, com R$ 25.000 de bônus. Esta é a última, não dá pra perder, é a última, quem chegar primeiro leva! E mais, novo polo, a partir de R$ 49.990, a partir de R$ 49.990, são ofertas para que todo Papai Noel venha para cá e troque de carro na melhor negociação, Felipe! Isso mesmo, melhor negociação da cidade, negócio em Volkswagen de Joinville e região, é aqui na Vox. Venha pra cá, Papai Noel, ajudante Papai Noel, crianças que querem ir a presente, viram todos pra cá, porque tá imperdível! Bota a mão aqui no saco, pega um punhado de balas, e vamos fazer essa turma ficar mais feliz, com a vida mais doce! Vem pra cá! Vem pra Vox, Volkswagen, porque aqui na 15 de novembro, segura meu saco, tem as melhores ofertas esperando por você! Programa Carro Bem 10 volta aqui na RIC TV Record no próximo domingo, das 8h30 às 9h da manhã, nós estaremos aqui com as melhores ofertas, das melhores lojas, esperando por você! Ha, 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 ha!